A seguir, Lar Express, no Bem Simples. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Lar Express. A nossa casa te recebe de braços abertos, cheio de facilidades, pra você conseguir lidar melhor com as coisas na sua casa, você aprender a fazer uma receita especial, dicas de como lidar com o seu pet, falando em pet, vamos passar então pro nosso veterinário Rogério, que está com uma companhia pra lá de especial. De volta com o nosso programa, agora no nosso momento animal. Que delícia esses bebês, Rô do céu! E olha que coisa mais linda, Ju. São dois filhotões também, né? São dois filhotões, charpei. Muito lindos. E esse é o pequenininho. Ah, é o bebezinho. E hoje a gente vai falar sobre alimentação. Importantíssimo, né? Não é qualquer ração, né, Rô? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque tem umas rações que basicamente não contêm os nutrientes necessários. É, sempre uma ração de boa qualidade. Uma vez aconteceu de eu encontrar na rua filhotes de gatos abandonados, e eles não tinham desmamado ainda. Então existe, eu não sabia, eu conheci faz pouco tempo, esse leitinho que se chama desmame. Exato. Que substitui, é... Parecido, né? Parecido. No caso da falta da mãe ou do leite materno, é um excelente substituto, né? Bom, enquanto a gente curte essa companhia deliciosa, e aproveita muito bem as suas dicas, Rô, muito obrigada mais uma vez. Muito prazer ter você aqui conosco. A nossa casa é feita especialmente pra te levar dicas especiais. Pra você conseguir fazer as coisas na sua casa, de forma mais fácil, mais prática, mais express. Diretamente da nossa cozinha aqui com a nossa querida Luísa, eu já gostei dos ingredientes. Manga, tá vendo que é iogurte e é gengibre? Isso, exatamente. O que você manda pra gente? A gente vai fazer um smoothie de manga com iogurte e gengibre. Ele é super light e fica delicioso, um refresco maravilhoso. Que delícia, tá? Vamos lá. Olha, super simples. Tadadá. Aí. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Flash. Super. Olha. Bom, eu acho que então a gente pode convidar alguém pra tomar com a gente? Será que elas vão gostar do nosso... Acho, já que tem cinco copos aqui. Vamos então trazer a mulherada e completar a nossa cozinha? Nesse programa é uma rasgação de seda só, né? Mas é muito bom. Você que tá aí em casa, é uma pessoa que tá do seu lado? Dá um abraço, um beijo, faz um elogio. Diga pra ela que ela é importante pra você. Isso faz tão bem pra gente, né? Faz bem pra alma. É bom tanto ouvir quanto dizer. Adorei. Super divertido. A criançada vai amar. Maior sucesso. Agora nós vamos pro nosso intervalinho e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Fica com a gente. Chega mais pro nosso momento animal aqui no Lar Express com o nosso veterinário Rogério e essas duas bebezinhas persas lindas. Hoje é especial, né? Olha que coisa linda, né? Irmãzinhas. Nossa. Olha esses olhos. Ju, hoje vamos falar de um tema que com certeza as pessoas devem ter alguma dúvida, né? Que é a vacinação dos nossos animaizinhos. Ótimo. Quando se fala em vacinação, pensa só em vacinar os filhotes, né? Exatamente. E não é bem assim. A gente tem que preocupar também com os adultos, né? Ótimo. Vamos começar então falando do início. Claro. Nasceu o bebezinho. A partir de que idade a gente tem que começar a dar a primeira vacina, Rogério? Então, Ju, os cães a partir de 40, 42 dias a gente já pode fazer a primeira dose. Os gatos a partir de 60 dias. Estamos de volta, depois de provar aquela sobremesa maravilhosa e refrescante, né? Estamos aqui agora com a Veridiana, que não teve, ou teve, o prazer de passar. Teve, teve que eu vi ela ali, ó. E pela cozinha. Raspando ali. Literalmente, o raspeio de vocês. Muito bem a nossa cozinha, gente. Tava uma delícia, aliás. É muito disputada aqui. Todo mundo quer fazer uma boquinha, lógico, né? São coisas deliciosas. Sempre. Bom, agora eu quero inserir aqui no nosso programa um assunto que a gente fala sempre, a gente da sensibilidade, da ecologia, do respeito com o meio ambiente. Vocês costumam, assim, descartar muita coisa, jogar muita coisa fora ou vocês têm essa preocupação? O reciclo, puffs de garrafa pet. Muito bem. Faz a sua parte, literalmente. Faço, faço. Bom, reciclar acho que é o mínimo que a gente pode fazer, não é mesmo? Ricardo e você, conta pra gente. Eu não faço, não. Então, assim, eu acho muito legal quem faz, não tenho essa habilidade, mas admiro quem faz, acho que todo mundo tem o que fazer também, acho que é por causa de cada um cuidar um pouquinho. A habilidade? Você vai começar já, então, a partir de hoje na sua casa. Vou aprender do giro, aliás, que você vai fazer uma coisa bem legal ali, né? Exatamente. Vou mostrar aqui, gente. Estou à disposição pra aprender. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas começou já a reciclar seu lixo, né? Pelo menos. Com certeza. Ah, não. Isso já, pelo menos, dividir, gente, o lixo reciclável do lixo orgânico. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo, perfeito. É isso aí, é só usar a criatividade e se informar, né? Nós vamos ensinar hoje um vaso com um elemento super simples que você encontra no seu quintal, gente. Muito fácil. Uma floreira que você utiliza cano de borracha e arame. Só isso. A gente vai pegar três caninhos de tamanhos iguais. Isso vai depender do tamanho que você quer o seu vasinho, gente. Se você quiser mais alto, tem que ser um pouco maior. Se você quiser mais baixo, como vocês acompanharam na foto, pode ser cerca de 20 centímetros. Três tamanhos iguais. Você vai pegar o arame, um arame fininho e maleável, ok? E vai começar a enrolar três dedos abaixo. E você vai dar três voltinhas. Deu três voltinhas, colocou o próximo bem ao lado. Vamos lá. Três voltinhas. É muito fácil, gente. Você vai repetir isso com os três, tá? Com os três aqui. Vamos lá. O próximo. Bom, já vou mostrar o passo pronto para facilitar para vocês verem como que vai ficar. Bom, esse aqui, então, é o nosso próximo passo. Ele vai ficar assim, ok? Depois disso, você vai unir as bases e fazer o mesmo processo. Uniu aqui, passou o arame. Muito fácil, gente. Três voltinhas. Aqui é a regra dos três, viu? Você vai usar três com tudo. E agora fazer com o segundo, mesmo processo. Três voltinhas de arame. Três voltinhas de arame. Bem apertadinhas. Vamos lá. Fazer com os três, gente. O segundo passo vai ficar assim, ó. Nós unimos as três pontas. Deixamos eles assim, exatamente assim. Só que você vai reparar que ele não para em pé, lógico. Então, temos que virar a base. Unir as pontas. E aí, então, passar o arame em volta. Que vai ficar exatamente assim. Só vai faltar, lógico, um pedaço de arame aqui. Você porta para dar as mesmas três voltinhas para unir as três bases, como vocês estão vendo aqui. E está pronta a nossa floreira, o nosso vasinho. Fica lindo, super simples, super prático, reciclado e lindo. Então, o nosso programa é assim, gente. De dar dicas de culinária, dicas de como resolver pequenos problemas. E também, de como deixar a sua casa muito mais bonita. Além de te ensinar a cuidar do seu pet da melhor forma possível. Porque é isso aí. Afinal de contas, você tem que conseguir lidar com as coisas na sua casa bem facilmente. De forma bem divertida e leve. As nossas dicas são práticas justamente para isso. Para você conseguir desempenhar muito bem com facilidade. Então, nós ficamos por aqui com mais um programa especialmente feito para você aí de casa. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Eu fico por aqui. Tchauzinho.